É com muita emoção que falo aqui do show Clara Mestiça. Tive a oportunidade de assistir duas apresentações da Clara no Teatro Clara Nunes, no Rio. Foi um show maravilhoso, onde ela conseguiu trazer a nossa brasilidade através das cordas, do artesanato, da palha, onde ela canta o Nordeste maravilhosamente bem, com um sol maravilhoso de fundo, de cenário, com uma roupa linda, amarelo e branco, onde ela canta a natureza com toda a beleza que ela sempre cantou. E na segunda parte do show ela canta o mar maravilhosamente, as músicas de Dorival Carime, e canta no final Angola, com Morena de Angola, uma música inédita, maravilhosa. E nesse show a luz acabou, e todo o público cantou junto com ela, Morena de Angola, sem instrumento algum. E quando acende as luzes novamente e ela volta com os instrumentos, o teatro foi ao delírio. Uma direção maravilhosa de Bibi Ferreira, uma coreografia linda, que é uma mensagem, uma despedida, nem sei o que Clara deixou através desse show. Foi um show lindo, que eu assisti numa quinta-feira no Rio, e tive que voltar no domingo, para viver de novo as emoções do show Clara Mestiça. E tive a oportunidade de ver uma entrevista dela na Marília Gabriela, onde ela falava do amor, da paixão por esse show, da presença de Bibi Ferreira, nas coreografias que ela trazia ao palco. Então foi um show que quem assistiu, que traz na memória, sempre tem um coração alegre quando lembra desse show. Um show lindo. Eu tive um contato com a música de Clara, no primeiro LP, que era vinil, que eu ganhei do meu pai, das forças da natureza. Aí eu tive a oportunidade de ver a beleza das canções, as letras, a musicalidade, o embado da voz de Clara. E a partir daí, apaixonei com todo o trabalho de Clara e comecei a acompanhar a carreira dela. Adquiri todos os vunis, né? Tenho todos os vunis, os CDs, até hoje. E vejo a atualidade de Clara nos dias de hoje, através do seu figurino, através da sua mensagem. E eu tive a oportunidade de ver a última apresentação de Clara no Teatro de Arena, na Siqueira Campos. Foi numa segunda-feira, ela estava despedindo os palcos para se preparar do carnaval e depois da cirurgia. Eu tive a oportunidade de ficar no Rio de Janeiro e assistir essa roda de samba no Teatro de Arena, na Siqueira Campos. Foi uma noite maravilhosa e inesquecível, em que ela se despediu dos palcos para sempre. Porque logo após veio o carnaval, e logo após o carnaval, ela vai fazer a cirurgia e a leva para o plano espiritual. A ela, pelo acervo que ela deixou, pela mensagem de luz, de amor, pelos depoimentos que a gente vê da Clara como um ser de luz, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa emoção, de estar aqui revivendo esses momentos tão lindos com a clave que riu.